Quando a esmola é grande, o cego desconfia. Esse é um ditado popular que contém muita verdade. O ser humano é bom, mas não tanto a ponto de dar tudo desinteressado. O comum é ter uma troca. Daí dizemos, é dando o que se recebe. Até com Jesus Cristo os discípulos deixaram tudo para segui-lo, mais adiante perguntaram a Jesus, o que ganhariam com tudo isso? Tudo o que fazemos tem um objetivo consciente ou inconsciente. Há sempre uma busca de resposta satisfatória naqueles que agem. O cego que falo aqui não indica o deficiente visual, mas aquele que não enxerga pelo coração. Por isso, não se fie em muita cortesia. Pouca cortesia é mais verdadeira. As verdades ou as grandes cortesias contém muito engano. Quanto maior for o engano, mais maior a cortesia. Tem pessoas que são muito boas em enfeitiçar. Com um aceno ou um cumprimento cortês, encantam e seduzem a todos, principalmente os tolos. Com uma meia dúzia de simpáticas palavras, compram sua honra. Muitos prometem tudo quando no fundo de suas almas estão planejando não cumprir nada. Existe a cortesia verdadeira, que é aquela em que nos sentimos o dever de fazê-la. Também existe o bem desinteressado. Esse já sentimos o prazer de poder ajudar, auxiliar a quem necessita. Assim, não esperamos mais recompensa. O amor não tem limite, mas fazer o bem tem limite sim. Os pais que fazem o bem a seus filhos acima da conta, estragam esses filhos. Aqueles que fazem muito pouco bem, também estragam os filhos. Continuamos dizendo que, quando a esmola é grande, o cego desconfia. Tchau, tchau.